Olá! Amado! Tudo bem? Então, hoje é... NANINANI GASUKI Este é o que você usa. Obrigado! Eu gosto de cerveja. 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 Então... Chocolate é choco. Eu gosto de chocolate. Eu gosto de chocolate. Gosto de chocolate. Quando eu comecei, você pode se inscrever. Gosto de chocolate. Gosto. E... A música. Eu gosto de música. Eu gosto de música. Eu gosto de música. Ok. Eu gosto de cerveja. Quando eu comecei, eu gosto de cerveja. Eu gosto de cerveja. Eu gosto de cerveja. Eu gosto de chocolate. Eu gosto de chocolate. Eu gosto de chocolate. E agora... Eu gosto de música. Eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto de cerveja. Eu gosto de chocolate. E... Eu gosto de música. Eu gosto de música. Ok. Já a seguir na décima de... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.